E o cansaço bateu, véi. Cê tá doido, mano. Parecia que na categoria MX Gold viria a vingança de João Vitor Cardelli em cima de Rodrigo Guimarães. João Vitor largou muito bem e assumiu a ponta no começo da bateria. Mas Guimarães assumiu a ponta logo na terceira volta. E a partir daí foi uma luta brutal para saber quem terminaria a prova na frente. Rodrigo Guimarães conquistou a vitória com menos de um segundo em relação a Cardelli. Giovani Camargo ficou com terceiro lugar, com uma boa vantagem em relação ao quarto colocado, Ricardo Carneiro. Gabriel dos Santos ficou com a quinta colocação, ainda no começo da disputa. Pô, tá cada vez mais difícil, hein? Tá. E o cansaço bateu, véi. Cê tá doido, mano. É, eu tava segurando tudo que dava na ponta do dedo, já errando pra caramba. Dei uma cimbicada ali, zerei uns pulos. Mas, faca no dente, véi. Mas é, viu? Mas é show, véi. Tamo tentando. Bora. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.